Imaginando uma pica, agora dobra, é pica, é foda, viu? Saúde a todos nós! Saúde, rapaziada! Essa tripa aí de neve que tá foda, ó! Imaginando uma pica, agora dobra, é pica! Rodriguinho? Rodriguinho? Sim, Maria! É pica! Quero saber de como é o... Torô, né tio? É a parte mais xícola aqui, o Torô! Imaginando uma pica! Imaginando uma pica, agora dobra, é pica! Imaginando uma pica, agora dobra, é pica! Vem como os meninos estão sendo tratados! Imaginando uma pica! A UFC hoje é pau-pereira, queridão! Hoje a pancada vai comer surta, gente! É pica! Ah, então eu tô dizendo pro brasileiro, né? Poder do Silvio, Vinotauro, né? Imaginando uma pica, agora dobra! É pica, é pica, pica! 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 ... Veiga!